E aí, pessoal, agora o mesmo fim, olha, o mistério já está pronto, já está mais frio, olha só que lindo, agora eu vou colocar aqui, e a gente agora dá ali uma voltinha e mostre para vocês, meus amores, para onde nós vamos, olha só que delícia. O que você sente, beside, I don't know where we're gonna fly, like you did sometimes, seeing eyes of mine. Bom dia, pessoal, boa tarde. Tiramos aqui esse, para fazer um vídeo aqui maravilhoso. É isso aí, pessoal, esse domingo maravilhoso, com esse solzinho aqui, já parecendo com a primavera. E vamos aproveitar aqui para tomar aquele lanche, né, um cafezinho, para esquentar. O marido já está ali experimentando, está vendo aí o gelo? Aqui as fotos já estão começando, olha, derrecer. Está por causa de um pouquinho do sol, né? Mas aqui é aquela lagoa maravilhosa, que eu gosto de vir aqui também. E o marido está ali, olha, curtindo, olha. Só andando no gelo, eu tenho medo de entrar. Depois eu entro ali com ele e mostro para vocês. Que delícia de domingo, pessoal, que maravilha. E aproveitando aqui essa natureza maravilhosa para tomar um cafezinho com os mufins. E dobrar, meti-lo. É isso aí, pessoal. Adoro fazer essas coisas diferentes, né? Como vocês sabem, olha só. E agora tomar ali um cafezinho. Que lindo. Já veio, já brincaram aqui, olha só. Eita, pessoal, que a mulher está numa felicidade. Um solzão desse, quando abre assim, é tudo de bom. Mas não se engane, não, que é frio, viu? É frio mesmo. Mas é uma delícia quando abre o sol, né? Está parecendo a primavera já, né? Próximo mês, março, lá para o final de março, já começa a primavera. Então, pessoal, olha só que dia maravilhoso. Tomar um cafezinho, comer um mufins. Vai ser tudo, né? Passar aqui umas horinhas, né? Para animar esse domingo maravilhoso, abençoado por Deus. E olha só, que delícia esse marzão aqui de água doce. É domingo, pessoal. É domingo, pessoal. É domingo, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.